Desde a sua criação, em 1960, a Universidade Federal de Santa Maria caracterizou-se pela ousadia. O seu fundador e primeiro reitor, José Marino da Rocha Filho, foi o principal articulador de uma iniciativa, até então inédita no Brasil, a criação de uma universidade pública e gratuita em uma cidade do interior, fora do circuito das capitais. Localizada no coração do Rio Grande do Sul, distante 290 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado, a UFSM recebe todos os anos jovens de várias regiões do país, atraídos pela qualidade da formação que a instituição proporciona. Atualmente, a universidade conta com 28.830 alunos, 5.516 estudantes de pós-graduação, 1.895 professores e 2.805 técnico-administrativos em educação, distribuídos no campus-sede em Santa Maria e nos quatro campi das cidades de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Silveira Martins e Cachoeira do Sul. A UFSM conta com dois colégios de formação de ensino médio e técnico, o CETISB, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e o Colégio Politécnico, além do Núcleo de Educação Infantil IP Amarelo, que atende crianças de 0 a 7 anos. A Universidade Federal de Santa Maria desenvolve cursos de educação à distância, possibilitando a 4.648 alunos o acesso ao ensino por meio de 47 polos distribuídos pelo Brasil. Na área da pesquisa, a UFSM é modelo de excelência e tecnologia, com 327 grupos de pesquisa, 3.347 especialistas, mestres, doutores e pós-doc, contando ainda com 1.064 alunos bolsistas, envolvidos em projetos de iniciação científica e ou iniciação tecnológica, quadro que apresenta constante crescimento. Disponibiliza mais de 120 convênios internacionais, oferecendo aos alunos a oportunidade de intercâmbios, além de ampliar as áreas de conhecimento. Recentemente, acadêmicos da instituição, em parceria com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desenvolveram um nanossatélite, que foi o primeiro do país deste tipo a entrar em órbita. O lançamento foi na Rússia em junho deste ano. O fato colocou o Brasil entre as principais potências de pesquisas espaciais, além de projetar os futuros egressos para o mercado de trabalho nesta área e demonstrar a excelência da UFSM. Nesses mais de 50 anos de história, a UFSM já desenvolveu diversas pesquisas que a inserem entre as principais universidades do país, bem como a tornam referência na região sul. Para dar sustentação ao desenvolvimento de suas atividades, a Universidade disponibiliza restaurantes universitários, que servem diariamente 5.300 refeições. Mantém dois hospitais escola. O Hospital Veterinário, no qual os alunos podem acompanhar a aplicação das práticas da área, e o Hospital Universitário de Santa Maria, que atende gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, cerca de 60 mil pacientes por mês, da região central e também de fora do estado do Rio Grande do Sul. A instituição é reconhecida em todo o país pela assistência estudantil, oferecendo aos alunos auxílios e moradia. A Universidade também conta com a estrutura de uma gráfica universitária, uma editora, uma coordenadoria de comunicação social, como agência de notícias, TV e emissoras de rádio AM e FM, e um planetário, além do Museu Educativo Gama Dessa. A Universidade Federal de Santa Maria é uma instituição de ensino superior, pública, gratuita e comprometida com a qualidade do ensino. Legenda Adriana Zanotto